São de indão-dão, são vento Ganhões de movimento Pelo do tempo natal Subiu na mata-dento Pelo pego sem documento Terreno regional Pueira-ra-ra-ra Pueira-ra-ra-ra Essa feira capoeira-ra-ra-ra Pede de onde pera-ra-ra-ra Bom dia, meus amores! Quarto ano, hoje, quinta-feira, aula de história Acompanhem comigo História 2 de julho de 2020 O que temos para hoje, meus amores? Temos trabalhinho de pesquisa para vocês, certo? Que foi enviado para que vocês façam no caderno, ok? Vocês irão pesquisar e irão responder Fazer as resoluções no caderno E mandar a devolutiva para mim Prestem atenção que é valendo a nota qualitativa de vocês Na disciplina de história Acompanhem comigo Tede de revisão e pesquisa no livro Pesquisa no livro Vocês vão copiar as perguntas no caderno Copiar e responder no caderno, certo? Os capítulos são 3 O Brasil Rural Páginas 238 a 257 Capítulo 4 O Brasil Urbano 258 a 276, certo? A primeira questão tem assim Em 1500 viviam entre 2 e 4 milhões de indígenas no Brasil Que mudanças aconteceram no Brasil com a chegada dos portugueses? Questão 2 Descreva a primeira atividade econômica dos portugueses ao chegarem ao Brasil 3 Sobre a exploração no Brasil Responda Letra A Como se iniciou a colonização no Brasil? Letra B Defina capitanias hereditárias Questão 4 Como era o trabalho dos engenhos? Quem realizava esse trabalho? Questão 5 Em que ano teve fim a escravidão no Brasil? Questão 6 Quantas vilas existiam no Brasil? Questão 7 Por que as primeiras vilas e cidades foram fundadas no litoral? Por que? Questão 8 Como eram as cidades mineiras no tempo do ouro? Questão 9 Em que século a mineração tornou-se importante para a colônia? Então é isso que vocês irão sim fazer E vocês irão mandar para mim essas atividades feitas Ok? Lembrando que eu estou esperando a devolutiva de muitos Que não me mandaram ainda De atividades que já passei na semana passada Ok? Estou falando sério A tia brinca, a tia ama A tia canta, a tia pula com vocês Mas na hora de falar sério, pessoal É falar sério, certo? É muito importante essa devolutiva de vocês E tem alguns que infelizmente não estão mandando Não estão me enviando Vocês têm acesso e podem fazer isso Vou esperar e aguardar a devolutiva desse TD de história Ok? O TD de revisão E é uma forma de vocês estudarem para a prova, meus amores Tá bom assim? Um cheiro Até amanhã com a nossa aula de português Se Deus quiser Até amanhã com a nossa aula de português Até amanhã com a nossa aula de português